Alô, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com o verbo machen no presente. Das verb machen im Presence. O que quer dizer o verbo machen? É o verbo fazer. Então, hoje nós vamos trabalhar com este verbo no presente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é conjugar este verbo. Então, a primeira pessoa, nós temos aqui o ich, ich, é o que eu conjugo aqui, machen. Marra. Então, o que acontece? No alemão, nós também temos a raiz do verbo, que é aqui o mar. E o en aqui é o final, é a terminação do verbo. Então, para conjugar o verbo, nós precisamos tirar essa terminação en e colocar essas terminações que eu coloquei aqui em outra cor para vocês conseguirem identificar, tá? Como ele é um verbo regular, a raiz aqui não vai modificar, tá? Então, todos os verbos que não modificam a raiz aqui são verbos regulares e bem mais fáceis de conjugar, porque eles não mudam nada depois no radical, certo? Então, aqui na primeira pessoa, o que eu faço sempre no ich? Eu sempre vou acrescentar um ezinho aqui na raiz do verbo, que aqui é o mach, tá? Então, fica ich mache, ich mache. Então, esse CH, ele é feito aqui na garganta, a pronúncia dele, né? Ich mache, ich mache. Então, tirei o en aqui e acrescentei o e, tá? Então, no du, como fica na segunda pessoa do singular? Na segunda pessoa do singular, a regra é sempre a gente acrescentar um st na raiz do verbo. Então, é isso que nós fizemos. Du, machst, machst. Então, cuidado, ó, o CH é feito aqui, ó. Mach, machst, machst. Du, machst, du, machst. A terceira pessoa do singular, que nós temos o ea, que é ele, sie, que é ela, e o es, que pode ser ele ou ela, ele sempre vai receber um t no final, tá? Da raiz. Então, ó, macht, macht. Ea, sie, es, macht. Então, o CH a gente faz aqui, ó, macht, macht, certo? Via, que é a primeira pessoa do plural, nós, machen. Então, ele fica igual ao infinitivo, olhem só, não mudou nada, ó, ficou igual. Via, machen. Então, é igual ao infinitivo, esse é fácil. Via, machen. Ia, macht. Ia, macht, que é vocês, né, fazem. Então, ia, macht. E o vocês é que o ia sempre vai receber um t na raiz também, ó, macht. E o sie formal e o sie plural, ele fica igual ao infinitivo também. Machen. Machen. Agora, nós vamos pronunciar novamente a conjugação e vocês podem repetindo de preferência em voz alta aí em casa. Ich mache. Du machst. Er, sie, es, macht. Wir machen. Ihr macht. Sie, sie, machen. Muito bem. Então, quanto mais vocês forem revisando e repetindo, melhor vai ficar a pronúncia, tá? Então, aprender os verbos através de frases sempre é a forma mais eficaz de memorizá-los. Então, revise essas frases diariamente. Então, eu vou pedir para que vocês revisem todos os dias essa aula por pelo menos cinco a sete dias para vocês não esquecerem e ficar mais fácil de memorizar, tá? Então, agora vamos conjugar o verbo, mas através de frases, para vocês já aumentarem o vocabulário de vocês também. Ich mache heute das Abendessen. Então, ich mache. Ich mache. Então, como eu usei o ich, aqui eu preciso usar a conjugação da primeira pessoa do singular. Machen termina sempre em e aqui, tá? Então, ich mache. Se vocês têm alguma dúvida, vocês veem aqui na conjugação. Ich mache. E uma coisa bem importante, quando a gente tem uma frase no alemão, a gente então começa com o sujeito, geralmente, tá? Não quer dizer que sempre vai começar com o sujeito, que a gente pode ter um advérbio também que pode ocupar a primeira posição. Mas aqui, ó, começa com o sujeito e aí na segunda posição vem o verbo, sempre. Então, guardem sempre essa regrinha. Na segunda posição da frase, o verbo conjugado. Então, ich mache. Então, eu faço. Heute, hoje, das Abendessen ou jantar. Então, ó, das Abendessen ou jantar. Aqui nós temos Essen, que é comida, e Abend, que é noite. Então, essas palavras compostas, elas não são tão difíceis como a gente imagina. A gente só precisa saber a lógica delas, né? Então, ó, Abendessen. Ich mache heute das Abendessen. Vocês podem ir repetindo para memorizar e memorizar a pronúncia também. Du machst eine gute Arbeit. Du, então aqui nós temos a segunda pessoa. Du machst. Ó, então, que nem a conjugação que a gente viu aqui, ó. Du machst. Então, é bem fácil. Então, nós temos o sujeito e logo depois o verbo. E o verbo está na segunda posição. Então, du machst. Du fazes. Eine gute. Um bom. Arbeit. Trabalho. Du machst eine gute Arbeit. Então, tu fazes um bom trabalho. Então, tem gente que pode conjugar aqui você faz, né? Você faz. Tu fazes. Então, o du é o tu. Mas a gente também pode usar você. Então, você faz um bom trabalho. Tu fazes um bom trabalho. Du machst eine gute Arbeit. Er macht sehr gern Sport. Então, er é ele. Macht, então, é a terceira pessoa do singular. Er macht. Ele, então, macht, ele faz, né? Como aqui eu tenho o sehr gern, ele tem o sentido de gostar. Por isso aqui eu coloquei, a gente precisa colocar o verbo gostar, tá? Mas aqui o verbo é o fazer, né? Então, ele faz esportes. Mas como eu coloquei o sehr gern, né? Aqui que pode acontecer muito nas frases. Ele tem o sentido de gostar. Por isso eu coloquei aqui a tradução como ele gosta. Então, ele gosta muito de fazer. Então, aqui vem o verbo esporte. Er macht sehr gern Sport. Mas o verbo que a gente usa, então, para dizer que a gente faz esporte é o machen. Er macht. Eu poderia dizer também, er macht Sport. Ele faz esporte. Er macht sehr gern Sport. Sie macht heute die Hausarbeit. Sie, então, é ela. Macht, faz. Heute, hoje. Die Hausarbeit, as tarefas domésticas. Haus é casa. E Arbeit, o trabalho. Então, olhem só, mais uma vez uma palavra composta, mas bem fácil de entender. Haus, casa, Arbeit, trabalho. Então, as tarefas domésticas, o trabalho de casa, né? Sie macht heute die Hausarbeit. Então, muita gente, às vezes, tem dúvida de qual é o sie que a gente usa, né? Ah, é a singular ou é o plural. Então, gente, é bem fácil. É sempre a conjugação do verbo que vai me dizer qual é o sie que está em questão. Aqui nós temos o sie, que é o singular. O verbo terminou em T. Fácil. E o sie formal e o sie plural, ele vai terminar em EN. Fácil. Então, quando for o sie com um verbo conjugado aqui, terminado T, sempre se refere a ela e nunca ao plural eles, elas, tá? Então, sie macht heute die Hausarbeit. Ela faz as tarefas domésticas hoje. Es macht, es macht immer so. Então, aqui, ó. Es macht immer so, eu posso dizer ele ou ela sempre faz assim, tá? Então, esse aqui é um pronome que eu uso para substituir um substantivo neutro, tá? Por exemplo, eu posso aqui dizer das Kind, tá? Então, por exemplo, das Kind, das Mädchen, né? Também posso usar das Mädchen. Como nós temos um artigo neutro aqui, o das, quando eu quero dizer ele ou ela, o que eu digo, o que eu coloco aqui? Eu coloco o es. Então, este es aqui está substituindo das Mädchen, das Kind. Oh, posso dizer qualquer outra, né? Tem que ter um substantivo neutro ali, tá? Então, para não sempre repetir das Mädchen, das Mädchen, das Mädchen, eu uso pronomes em algumas frases. Então, esse é o pronome que eu devo usar, o es, quando eu quero me referir a um substantivo neutro. Então, das Kind, a criança, das Mädchen, a menina, tá? Então, aqui, ó, es, macht, imas, ou, ele, ou ela, que às vezes pode ser ele, às vezes ela, dependendo do artigo no português, né? Porque às vezes não quer dizer que o da sempre vai ser o ou sempre vai ser a. Então, depende do artigo no português. Então, os artigos a gente nunca pode traduzir. Ah, se é o carro em português, vai ser o em alemão também. Não. Ó, em alemão pode ser um outro artigo. Então, nunca se baseiem pela tradução. Você sempre precisa investigar qual é o artigo. E para isso, vocês usam o dicionário. Vocês vão lá ver, ah, qual é o artigo de auto, por exemplo. Ah, é das. Aí, em alemão é neutro. Em português é masculino, tá? Ou carro. Então, cuidem com isso. Es macht, imas, ou, ele ou ela sempre faz assim. Was machen wir jetzt? Então, o que fazemos agora? Então, aqui temos uma pergunta, né? Então, uma pergunta, was machen wir jetzt? Então, aqui nós usamos o via, que é o nós, né? A segunda pessoa do plural. E aí, o verbo fica a terminação e, n. Então, o que nós, o que vamos fazer agora? O que fazemos agora? Was machen wir jetzt? O que nós faremos agora, né? Muito bem. Então, agora nós vamos para a próxima frase. Vocês fazem muito barulho. Então, o ia aqui sempre vai ser a tradução vocês, tá? E o macht é de fazer. Então, aqui a terminação é em T, porque nós temos o ia aqui. Então, por isso é importante vocês saberem essa conjugação aqui. Essa vocês podem revisar todos os dias, ó. Mas com essas frases aqui, é muito mais fácil de memorizar. E aí, vocês aumentam o vocabulário, tá? Então, por isso não traduzam só a conjugação. Ich mache, du machst, er macht, wir machen. Traduzem, conjuguem sempre através de frases também. Vocês ampliam o vocabulário de vocês também. Isso já ajuda para quem está estudando. Ihr macht viel lärm. Vocês fazem muito barulho. Então, viel é muito e lärm é barulho. Ihr macht viel lärm. Sie machen eine Pause. Então, sie machen eine Pause. Então, eles fazem uma pausa. Então, o sie aqui é eles, elas, né? Machen, então terminou em EN, porque é eles, elas. Eine Pause, uma pausa. E a última, was machen sie damit? Então, aqui nós temos o sie maiúsculo, né? Que sempre se refere ao sie formal. Então, quando a gente pergunta alguma coisa para alguém, aborda alguém, que a gente não conhece, a gente sempre precisa usar o tratamento formal, tá? Gente, cuidado para vocês não abordarem as pessoas e perguntarem por tu, né? Was machst du? Né? Ou aí as pessoas ficam tristes e elas podem ser um pouquinho rudes com vocês. Então, sempre cuidado para usar o tratamento formal. Ele é muito, muito usado na Alemanha e muito respeitado, tá? Was machen sie damit? Então, o was é o que, machen é o verbo fazer, o sie, então, o senhor ou senhora ou você, né? Que é uma forma mais formal também, e o damit com isso, né? Então, eu posso perguntar a alguém, was machen sie damit? Então, o que o senhor faz com isso? Muito bem. E o que eu trouxe agora também é o verbo machen no perfect, que é o passado, né? Usado no dia a dia, que é o passado que a gente mais usa no alemão. Então, tem muitas pessoas que têm muitos problemas, né? Com este verbo. Então, o que acontece com o perfect? Lógico, eu não vou entrar aqui agora explicando o que é o perfect, isso em outras aulas a gente vai ter, tá? Mas aqui, se alguém já está mais avançado e já quer saber como é o verbo machen no passado, então aqui eu já vou trazer algumas frases para vocês também já treinarem, tá? E para quem ainda não aprendeu o perfect, não sabe como é o passado, ainda tranquilo. Isso ainda vai chegar, nós ainda vamos chegar ali, e vocês ainda vão entender, ou em algum momento vocês vão aprender o perfect também, tá? Mas aqui, então, vocês já têm uma ideia. Ich habe das Essen gemacht. Ich habe gemacht. Então, aqui nós temos que cuidar. Nós temos dois verbos aqui, ó. Então, ich habe. O habe aqui, ele é o verbo auxiliar. Então, a gente nunca vai traduzir este verbo aqui. O verbo principal é este daqui, ó, que é o machen no participio 2. Então, ich habe das Essen gemacht, quer dizer, eu fiz a comida, tá? Então, só para que vocês não fiquem, assim, viajando, né? O que agora é o gemacht ali e tal? Então, quando nós temos o passado no alemão, o que a gente faz? A gente precisa passar participio 2. Nós precisamos passar o verbo principal para o participio 2. E como que a gente faz isso? A maioria dos verbos é feita assim. A gente pega o radical do verbo, a raiz do verbo, que é o mach, neste caso, e a gente coloca um GE na frente e um T no final, né? Que macht. Então, é isso que a gente faz. A gente acrescenta um GE e um E aqui e um T no final e deixa a raiz do verbo assim. Fazendo isso, a gente vai ter o participio 2, tá? Então, é isso que a gente precisa para formar o passado. Então, o GE e macht. Mas, como eu disse, muita gente ainda não aprendeu, então não se preocupe. Então, aqui, o que a gente precisa? A gente não precisa só do participio, a gente precisa de um verbo auxiliar. A maioria dos verbos vai usar o verbo auxiliar haben e esta forma do participio, tá? Dos verbos regulares, pelo menos, é assim, tá? Então, aqui, nós precisamos sempre conjugar o verbo da segunda posição, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, o ich habe, então, eu preciso conjugar este verbo aqui. Ich habe das Essen gemacht. E aqui eu tenho o verbo principal no participio 2. Então, ich habe das Essen gemacht, quer dizer, eu fiz a comida. Então, o habe gemacht me indica o passado, tá? Então, quem já está no passado, agora já sabe como funciona no verbo machen, no perfect, que é o passado. Quem ainda não estudou, tranquilo, ainda vai vir. Tu hast die Prüfung gemacht. Ó, e sempre vai ser igual. Uma vez tendo o participio 2 formado, uma vez eu sabendo como é o participio 2, a formação dele, ele sempre vai ser assim, tá? O que vai mudar sempre é o verbo auxiliar, que, neste caso, aqui a gente não traduz, né? Ele só é um auxiliar. Então, aqui no ich, eu preciso conjugar ele de acordo com o ich. No du aqui também, ó. Du hast die Prüfung a prova. Gemacht é o participio 2 que fica igual, ó. Então, du hast die Prüfung gemacht, du fizeste a prova. Tá? Então, você fez a prova. Então, é o passado. Hast gemacht, é o passado. Er hat eine Pause gemacht. Então, ele fez uma pausa. Er hat gemacht, é o passado. Então, ó. Er hat, então aqui eu preciso conjugar o er, né? Com o hat aqui, ó. Er hat eine Pause gemacht. Então, ele fez uma pausa. Então, isso aí, pessoal. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão estudar essas frases, vocês vão repetir várias vezes essa conjugação neste verbo. Essa terminação aqui é muito importante que você saiba o que está em colorido, né? Eu já deixei em colorido para vocês fixarem melhor. Então, vocês vão agora memorizar a conjugação deste verbo. Vão ler essas frases várias vezes agora durante a semana. Eu vou pedir que vocês assistam essa aula pelo menos três vezes por dia, tá? Então, vocês vão assistir hoje três vezes, amanhã três vezes, depois de amanhã três vezes. Aí, eu duvido que vocês não que vocês não memorizem a conjugação deste verbo, além de ampliar bastante o vocabulário de vocês. Porque, gente, ampliando todos os dias algumas palavras no nosso vocabulário, algumas frases, chega no final a gente vai ter bastante conhecimento de alemão, tá? Então, só não aprende quem realmente não quer, que não tira esse tempo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você está novo por aqui e não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. E eu te espero na próxima aula. Auf Wiedersehen! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri